A força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive num mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que tentavam perturbar, e perguntando-lhes os pensamentos de psicoterapeuta. Por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envelhece. Sendo seu o ministério do amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da lídima fraternidade e da nobre compaixão. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Joana de Ángeles Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso Conversando sobre Espiritismo. Para início dos trabalhos, convidamos nossa irmã Solange Seixas para profeir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as nossas vozes se elevam para comungar contigo dos sentimentos que são a carência em nós para aproximarmos-nos de ti, abrindo janelas nas nossas almas para que sejam bafejadas pela misericórdia do teu coração, dando-nos a força e a coragem da fé para enfrentarmos os desafios existenciais. E assim, Senhor, quando tantos estão partindo na direção da espiritualidade, rogamos-te, Senhor, por aqueles que ficam, cuja saudade dilacera os corações, mas te suplicamos que os benfeitores possam recebê-los na pátria verdadeira, para comungarem da realidade e desfrutarem das aquisições que o jornadear pela vida terrestre lhes proporcionou experiências e avanço no mundo aonde todos vamos vencê-lo, principalmente para te entregar um coração puro e bom. Vem ter conosco, Senhor. Fica conosco. Fica em nossos corações. Boa noite a todos, mais uma vez. No dia de hoje, o nosso Conversando sobre Espiritismo, teremos a companhia de Patrick e de Divaldo Franco. Então vamos convidar o nosso irmão para fazer a sua apresentação a todos nós. Meus caros amigos e amigas, querido Divaldo, prezados Mário Sérgio e Solange, estimados internautas, o nosso desejo inicial é que o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe a todos, iluminando as nossas consciências e acalentando, consolando os nossos corações. De início, gostaria aqui de externar a minha alegria e profunda gratidão pela oportunidade de mais um encontro em que somos convidados pela Mansão do Caminho, esta casa aberta a todos aqueles que buscam a Jesus para que possamos participar deste verdadeiro banquete de luz proporcionado pela doutrina espírita sobre as bases do Evangelho. Então fica a minha alegria e a minha gratidão. Muito obrigado, Patrick, pela sua apresentação. Hoje nós teremos na primeira parte essa preleção inicial do Divaldo e na segunda parte você então irá responder as perguntas que nos foram formuladas junto com o Divaldo Franco. Então agora a palavra com ele para a parte inicial do nosso conversão sobre o Espiritismo desta noite. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mação do Caminho, nossos votos de muita paz. No ano de 1508, um célebre pintor tornou-se imortal por um gesto incomparável. Ele havia nascido perto de Nuremberg, na Alemanha. Era uma família de 18 filhos, todos eles muito pobres. Mas entre esses jovens havia alguns sonhadores e dois que apresentavam tendência para a arte. Albrecht e Alberto. Os nomes quase iguais em alemão. Albrecht desejava infinitamente pintar, realizar atividades compatíveis com o fim do século XV. A Renascença italiana estava projetando os grandes vates e vultos da humanidade. Mas naquele recanto sombrio perto de Nuremberg, as aspirações iam muito próximo e quase nunca se tornavam realidade. Albrecht, depois de muito sacrifício, conseguiu uma bolsa da escola de arte. Mas o seu irmão Alberto também desejava infinitamente ser artista. Eles trabalhavam ambos numa mina. E essa mina era um sustento para a família. Era um trabalho muito grosseiro, exaustivo. então Albrecht conseguiu receber essa bolsa de estudos. Mas, apesar de tudo, era necessário ter algum dinheiro para viver. E ele propôs ao irmão algo que talvez desse certo. Ambos matriculaciam. Um deles, durante o período, frequentaria a universidade. o outro trabalharia para pagar a alimentação de ambos. E depois de um prazo, meses ou ano, aquele que estivesse estudando constataria se tinha ou não valor, o seu esforço. Cederia o lugar ao seu irmão mais próximo. e assim ambos se fariam célebres. Mas aconteceu inesperado. Albrecht conseguiu logo iniciar as suas experiências. E menos de um ano depois, estava desenhando, pintando, melhor do que muitos dos seus mestres. Com quatro anos de academia, estava célebre. E então ele achou que era justo o momento de dar o lugar a Alberto. E Alberto, ao ver a beleza das pinturas, ao todo ele chegaria a pintar oitocentos setenta e seis telas. Teve a ocasi de dizer, meu irmão, será inútil o meu esforço, porque veja, as minhas mãos estão deformadas. O trabalho grosseiro fez que muitos calos e outros problemas nos ossos degenerassem os meus dedos. Você continuará estudando e nós sentiremos a honra de nossa família ter aparecido o vulto do seu quilate. Albrecht ficou muito reconhecido. E numa noite, quando ele voltava para casa, antes de entrar naquele tuguro modesto, que era um terceiro andar, por onde uma lua invejosa penetrava com seus raios pálidos e prateados, ao empurrar a porta do quarto, ele viu uma cena inesquecível. Seu irmão estava ajoelhado. As duas mãos estavam postas e ele malbuciava uma prece pedindo a Deus que amparasse o seu irmão. Albrecht não teve dificuldade. Procurou uma tábua a qualquer coisa ao alcance e de imediato começou a pintar, a desenhar com o lápis aquelas duas mãos que passariam a posteridade com vários nomes. Mãos em prece, mãos de um apóstolo. E desde então, ele dedicou essas duas mãos ao seu irmão e se tornou um dos primeiros nórdicos a fazerem o renascimento na Alemanha e nos países do norte da Europa. Albrecht Jurel tornou-se um dos gênios porque além dessa arte da pintura, dos lápis maravilhosos, dos desenhos, ele era portador também de uma inteligência muito brilhante e sabia como trabalhar para construir o seu mundo. Teve uma vida relativamente breve, cinquenta e poucos anos. mas na Galeria Albertina em Viena está o quadro com as duas mãos do apóstolo que uma vez acompanhado de amigos eu tive a ocasião de ir ver e os nódulos, os detalhes daquela mão um tanto grotesca ali estavam eternizadas no poder da prece. Apresentada há muito tempo na internet foram solicitadas algumas opiniões e aquela que mais me comoveu foi de uma jovem que além das mãos viu o poder da prece e disse ore, ore sempre juntando ou não as mãos o que importa é o grito do coração e se você puder ceda, ceda seu lugar alguém reconhecidamente melhor com mais amplos recursos do que você o mundo necessita de receber. Recordei-me de Albert Jurer graças a uma amiga muito querida que se me referiu a essa paisagem de amor e de ternura nesses dias de tanto egotismo. Dificilmente penso alguém cederia o lugar dos seus sonhos a outrem por mais amor que houvesse entre eles. Dificilmente alguém iria renunciar às glórias do mundo dando-as a alguém ocionado. Mesmo se houvesse possibilidade de realizar alguns garanchos atenderia a essa sede imensa do egoísmo que existe em todas as criaturas. daí lembrei-me de que a verdadeira felicidade não consiste naquilo que se tem mas naquilo que se é interiormente. Albert teve também a coragem de reconhecer que seu irmão tinha razão. Ele era um gênio e se não for a renúncia do seu irmão a humanidade não teria essas obras espalhadas nos mais famosos museus do mundo. desde um rinoceronte até as paisagens mais completas do psiquismo humano. Temos necessidade hoje de observar o pensamento do codificador do espiritismo quando expande o evangelho de Jesus saído das águas tépidas do mar da Galileia para acalmarem as tempestades da psicosfera da criatura humana. O evangelho do mestre faz-nos lembrar essa maravilhosa sábana de valores humanos atirados ao oceano da humanidade para que haja beleza e para que haja paz. Eu recordo-me que também na minha infância eu havia sonhado um dia em ser alguma coisa, em ser uma criatura útil à humanidade. A nossa família adotava com algumas dificuldades e falando a meu pai que era um homem nobre e justo e que foi pai de treze filhos então ele me disse com toda lealdade neste momento meu filho nós não podemos ajudá-lo mas se você conseguir qualquer coisa nós completaremos nossa casa não tinha eletricidade mas de front à nossa casa morava um irmão meu biológico era uma alma canora cantor ao violão um coração doce e meigo que desencarnou muito jovem e havia um poste com uma lâmpada acesa então meu pai disse Di não importa como você vai chegar a Deus importa que você chegue a Deus suavemente e o conhecimento a cultura é o caminho talvez dos mais belos para entender Deus meu pai era de cultura muito modesta embora soubesse ler e escrever então todo dia você acorda às quatro e meia da manhã e senta-se sob a luz do poste para estudar porque eu não terei como pagar uma professora para lhe auxiliar no exame que deverá fazer naquela época chamava-se exame de suficiência terminava o curso primário íamos entrar no curso normal rural da escola de Feira de Santana então a partir daquele dia em que meu pai me liberava para as boas letras eu comecei a sentar-me ainda muito criança eu estava naquele tempo com 12 anos para poder estudar sob a abençoada luz de um lampião mais tarde conversando com Chico Xavier eu em silêncio abençoei aquela lâmpada aquele poste aquele lampião porque eu senti uma ternura imensa por esse farol que é ainda o médium de Uberaba e de senhor Chico é uma pena nós estarmos tão distantes eu gostaria tanto de aprender ficaria somente de olhando trabalhando e de olhando não perturbaria em nada porque eu sou de temperamento calmo ele sorriu e me disse eu também de volta a sua bondade era extrema pegou as minhas mãos ele era mais velho do que 17 anos e disse-me contam que Deus se compareceu da terra e na imensa escuridão ele colocou postes para que toda a área de trevas pudesse ficar iluminada e então parte da luz que foi para um poste e parte da outra que foi para o terceiro disseram oh mas nós poderíamos ficar juntos e Deus respondeu juntos estão porque eu vou colocar entre um poste e outro o fio do amor que vai conduzir a eletricidade a luz vocês se verão e nós teremos a cidade toda iluminada mas se ficarem juntos só os dois ali teremos um lugar resplandecente e o mais serão trevas mas nunca esqueça se algum dia você tiver a oportunidade de ficar junto a uma luz que brilha mais do que a sua não trepide corra na sua direção e vá abastecer-se porque você sempre poderá ir adiante levar essa luz que você auliu um dia no poste da casa de José eu não havia dito nada ele era José o meu irmão então nós poderemos sempre fluir de bênçãos desde que nos disponhamos a ceder a oferecer a compreender conforme com propriedade dizem os espíritos nobres e o evangelho segundo o espiritismo durante a minha primeira infância e segunda e um pouco da adolescência eu transitei como católico fervoroso sacristão e celebrava com o padre um grande pastor a missa aos domingos e quintas-feiras porque haviam outros que ajudavam nos dias de maio essa semana e sempre me deslumbrei com o pensamento daquele homem que teve a coisa eu vim para que vós tenhais vida e vida abundante é fascinante alguém vir por amor a nós alguém sofrer para que nós tenhamos a vida não lhe importo de maneira nenhuma que houvesse tropeços que houvesse pedras e que a luz radiante de Deus estivesse encaixada dentro dele a ponto de dizer eu sou a luz do mundo ele tirou um pouco da sua luz e a todos nós ele deu a semente luminosa do amor para que na terra nunca faltasse claridade nesses dias tão difíceis nós perguntamos aos céus e agora senhor que farei a psicosfera terrestre ainda está muito densa os pensamentos ainda estão muito torpes e a onda de loucura criou morbo e criou determinadas vérminas de natureza psíquica que nos agridem que nos atacam ou que liberam nossos conflitos asfixiados neste ano e quase dez meses ou se não dois anos completos e nós passamos a apresentar enfermidades desencantos vida vazia desinteresse reaja a vida é o que há de mais belo a contemplar Allan Kardec perguntou com beleza aos espíritos imortais qual é o significado da vida viver viva-o intensamente cada momento da sua existência coloque o sal do amor a cor e então procure o encanto em um formigueiro que tanto ensinou a humanidade principalmente no século dezenove quando o príncipe de Meterlich se dedicou a estudar as abelhas e a estudar também as formigas as suas organizações sociais os seus odores para manter em diálogo e para poder demonstrar que a sós somos destruídas e em conjunto somos uma grande força não ceda a nenhuma tentação do mal se por acaso indisposições orgânicas inexplicáveis lhe aturdem nesta hora doenças que reapareceram ameaçando a sua estabilidade emocional e o seu bem-estar faça uma pausa você está aspirando este morbo das minhas das nossas emanações e vamos mudar de onda vamos mudar de paisagem elevar o nosso pensamento para aspirarmos a beleza do reino dos céus e de pronto experienciarmos na grandeza do paraíso você pode eu posso podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiseres vamos querer fazemos nossa primeira pausa e logo depois atenderemos as suas perguntas a livraria espírita da mansão do caminho está lançando um kit promocional com as principais obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda psicografadas pelo médium Divaldo Franco este kit promocional é formado por quatro grandes obras que tratam das obsessões coletivas e do processo de transição planetária que a humanidade está atravessando neste momento especial de nossa história o kit é composto pelos livros Transição Planetária Amanhecer de uma Nova Era Perturbações Espirituais e o atual Best Seller no rumo do mundo de regeneração esta é uma oportunidade única de conhecer detalhes do mundo espiritual e ajudar a mais de 5 mil famílias através das nossas obras sociais acesse www.livrarialeal.com.br e aproveite esta oferta toda a renda será revertida para as obras sociais Mansão do Caminho Os relâmpagos e trovões eram pavorosos somos quase todos devedores ante as leis soberanas da vida portanto sujeitos aos impositivos da evolução existem razões profundas para estarmos juntos e conseguirei agora que também ela morra a mansão do caminho apresenta no rumo do mundo de regeneração de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda que desejam de mim não admito o comportamento de tal natureza Patrick vamos começar então nossa segunda parte do conversando sobre espiritismo respondendo as perguntas que nos chegaram então a primeira aqui vem de Cissa como encontrar ânimo para o recomeço e melhorar a insatisfação diante de tantas coisas obrigado Cissa pela sua pergunta e ela nos leva a uma reflexão interessante já sobre esta palavra ânimo que muitas vezes nós associamos ao contrário ao desânimo ânimo está ligado a etimologicamente no latim a ânima que é a alma então quando nós estamos desanimados é como se nós estivéssemos sem uma vivência efetiva essencial daquilo que a alma que o ser que a consciência que somos nós espíritos encarnados buscamos e aí vem esse vazio existencial muitas vezes nós nos satisfazemos buscamos a conquista daquelas aspirações naturais que o mundo em regra nos oferece as questões materiais mas ainda assim nos sentimos num vazio existencial num vazio interior e é porque talvez nós estejamos deixando simbolicamente de alimentar a essência a alma o ser espiritual que mergulhou na carne com determinados objetivos com determinados propósitos e que em algum momento seja por uma situação ruim seja por uma uma separação de um ente querido seja por um revertério em nossa vida nós nos vemos desanimados desestimulados e aí temos que retomar esse curso da vida temos que buscar dar sentido a nossa existência buscar alimentar o espírito com aquilo que ele verdadeiramente anseia vemos pessoas que conquistam tudo materialmente mas estão nesse vazio nós precisamos nos reconectar com a vida na sua essência espiritual conectar cada um consigo mesmo com a sua programação reencarnatória que intuitivamente está em cada um e então um primeiro passo talvez seja nós buscarmos não dar vazão a uma tendência uma falta de vontade de me recolher de me afastar das pessoas há uma frase da veneranda benfeitura Joana de Ângeles que eu gosto muito que ela diz só é solitário quem não é solidário e ela ali não está fazendo uma censura em relação às pessoas que não buscam ter uma atividade caritativa não ela está nos chamando carinhosamente a uma reflexão importante nós somos seres sociáveis isso a ciência humana os pensadores já nos diziam então nós só encontraremos felicidade uma completude no nosso momento existencial se nós estivermos com outras pessoas e oferecendo os nossos talentos para a vida porque aí nós vamos nos sentir úteis nós vamos sentir a importância a oportunidade reconhecer a grandiosidade da grande oportunidade que é reencarnar nós todos em linhas gerais pedimos para reencarnar aguardamos participamos da nossa programação já estávamos avisados em linhas gerais dos grandes obstáculos pelos quais passaríamos mas nos foi afiançado pelos amigos espirituais pelos nossos benfeitores pela nossa parentela espiritual que observa que nos ampara que nós não estaríamos sós então busquemos encontrar esse sentido na vida no livro dos espíritos na questão 922 Allan Kardec faz questionamento sobre a busca da felicidade possível porque ele já tinha ali a informação de que a felicidade absoluta em nosso mundo não é possível mas quais seriam desses elementos pelos quais nós poderíamos encontrar a felicidade porque para alguns o que basta para o outro não basta e a espiritualidade superior nos informou que do ponto de vista material basta a posse do necessário ter alimentação vestimenta ter as bases necessárias para satisfazer ali o que materialmente nós precisamos mas do ponto de vista moral do ponto de vista espiritual de que nós necessitamos para encontrar essa felicidade relativa que vai conviver com momentos difíceis eu buscar ter a consciência tranquila eu só encontro a consciência tranquila quando no meu tribunal pessoal eu verifico que estou atendendo o que foi programado estou colocando os meus talentos à disposição da vida estou doando-me dando-me em prol da coletividade oferecendo os meus talentos em prol de tudo então aí eu vou ter a consciência tranquila porque eu vou intimamente saber estou cumprindo com o meu compromisso e também o outro elemento a fé a certeza no futuro a fé no futuro ou seja a certeza na imortalidade a certeza de que os corações amigos os corações em que existem ali relações de afeto se encontrarão o portal simbólico da morte não é capaz de impedir que aqueles que se amam se reencontram então que busquemos isso ter o nosso processo de higienização psíquica e espiritual nos fortalecendo pela prece regular e de qualidade a meditação as boas leituras música de qualidade boas conversas fazer um curso alguma atividade que eu deseje assim eu vou criar uma ambiência positiva que vai eliminando do meu cerco do meu redor aqueles miasmas que me colocam para baixo e me deixam desanimado e daí para frente com essa base de higienização eu posso ter agora uma atitude proativa colocando realmente as minhas habilidades os meus talentos em prol da sociedade buscando me relacionar com aquelas pessoas com as quais eu me afino e que tem gostos e tarefas e interesses semelhantes ao meu assim é um passo que é individual de cada um não é fácil mas que nós vamos conseguir encontrar esse sentido da vida e ter ânimo para viver Divaldo Luciano nos pergunta que conselho poderíamos dar a uma pessoa que afirma ver os espíritos mas que não deseja desenvolver a mediunidade é dizer que a pessoa está jogando fora um grande patrimônio todos os bens que a divindade nos concede e a mediunidade é uma faculdade orgânica que está inscrita entre os bens que a divindade oferece ao ser humano para evoluir então não nos cabe desperdiçar a oportunidade se a pessoa se recusa a educá-la será um médium atormentado porque ela não desaparece os pródromos as manifestações permanecem e os espíritos do nível do desequilíbrio por uma lei natural de atração e afinidade apresentam-se e termina a pessoa perdendo o equilíbrio o discernimento não é portanto racional possuirmos um bem e dizermos que não nos interessa aprimorar aprofundar buscar entender é quase uma questão infantil nós temos o dever de melhorar cada vez mais e como a mediunidade não é nada místico nem é tampouco algo de que se deva colocar no prato dos prazeres é uma função orgânica importante cabe-nos educá-la aprofundando o conhecimento em torno das suas possibilidades Patrick uma pergunta que nos chega de Cissa como podemos superar o luto o primeiro passo é reconhecer o luto viver o luto para que ele cumpra a sua função que é a função de nos sinalizar emocionalmente psicologicamente espiritualmente e também materialmente o encerramento de um ciclo de uma relação em determinado aspecto no nosso contexto funcional material que não significa de forma alguma o encerramento daquela relação do ponto de vista espiritual então nós precisamos vivenciar o luto muitas pessoas têm dificuldades em ter superações nas suas vidas quando não vivenciam esse luto esse momento final o momento ali de despedido o momento de ver o corpo sendo sepultado aquele que foi o templo daquele espírito então no nosso atual contexto de pandemia muitas pessoas inclusive têm as suas dores majoradas justamente pela dificuldade que em muitos casos houve ou até a impossibilidade de ter essa despedida pelas liturgias religiosas próprias dessa despedida mas o luto ele tem um tempo ele tem uma função e ele deve se encerrar porque senão ele vai ganhando contorno patológicos que vão comprometendo a nossa própria vida e viver aqui na nossa experiência então passados ali alguns meses seis meses um pouco mais um pouco menos é natural que a saudade fique a lembrança fique momentos em que eu vá chorar que eu vou me lembrar mas que a vida possa seguir adiante que eu possa ir desenvolvendo as minhas atividades eu recordo aqui de uma uma fala que a gente vê muito na literatura que trata de biografia de Chico Xavier quando ele passando por um momento difícil e que tinha ali as suas agruras vivenciando as dores da carne da situação da sua tarefa da sua da sua missão aqui entre nós então ele pediu ao seu benfeitor Emmanuel que se possível levasse a Maria de Nazaré a mãe de Jesus o pedido dele para que ela encaneasse alguma mensagem para ele direta a Chico ele ali externando a sua fragilidade como um ser apesar de todo aquele papel grandioso que ele exercia mas ele fez esse pedido e Emmanuel acedeu e levou e algum tempo depois ele retorna e fala Chico tenho aqui a mensagem da nossa mãe Maria Santíssima e quando Chico vai tomar nota a mensagem era tudo passa tudo passa só isso e Emmanuel no seu cumprindo ali sua tarefa de amigo de tutor de benfeitor de professor acrescenta mas Chico lembra também que assim como as experiências negativas passam também esses momentos de maior tranquilidade passam até porque o espírito precisa nós precisamos ainda do nosso dia evolutivo de elementos de desafio de obstáculos para que possamos crescer então nós precisamos ter essa 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 claro isso em nossas linhas que vamos é vivenciar o luto mas que ele deve passar e aí nós precisamos dar ao tempo a oportunidade de curar as nossas feridas eu me recordo de uma canção que eu gosto muito que é daquela dupla Vitor e Léo escrita a canção a letra e a melodia por Vitor Chaves um dos integrantes que se chama Momentos e ele conta num vídeo que está nas redes sociais no YouTube que teve a inspiração para escrever a letra e também a melodia veio junto numa madrugada quando ele acabara de sonhar com o seu avô que era uma referência moral da família de segurança de bondade e então ele disse que aquela música veio um bloco ali uma experiência espiritual e ele fala há momentos a momentos inevitáveis que o coração da gente pede respostas é nessa hora que a gente diz que não entende a vida e chora se a gente soubesse o quanto merece cada um o que cada um tem a gente nada pediria simplesmente o bem faria para merecer o bem eu que sempre tive o que dizer hoje ouço em silêncio levei tempo para entender que apenas o tempo o tempo nos ensina a viver então o tempo ele tem esse elemento necessário ele cura feridas mas nós devemos ajudar utilizar o tempo de forma adequada lembremos aí quando a gente tem uma ferida e que forma aquele cascão a pele se recompondo a gente tem que preservar deixar que a que a natureza ali cumpra o seu papel se eu ficar futucando no cascão né futucando aí a expressão popular que nós utilizamos se eu ficar futucando no cascão a ferida não vai se curar então possamos vivenciar essa experiência do luto mas buscar superá-la e entender que o tempo vai diminuindo as nossas vidas Ivaldo Samer o nosso perguntador tem uma questão a respeito da sua filha que tem 10 anos mas que volta e meia lhe é cometida de pensamentos suicidas não sabe lidar com o caso como podemos aconselhá-lo há duas técnicas quando se trata de uma criança menor se pode fazer a técnica de conversar no estado de sono aproximamos da criança dormindo e dizemos você foi tão esperada nós estamos muito felizes porque você chegou e então falemos porque o espírito está lúcido ao lado ouve ainda está no processo terminal de reencarnação quando o cérebro absorve totalmente o pensamento espiritual então diga nem pense em morrer a vida é tal faça uma terapia de boas palavras isso também é útil quando a criança tem certas mirras determinados problemas poderemos retirá-los até os 5 ou 6 anos através desse contato quando a criança dorme no caso em tela falar diretamente porque normalmente o ex-suicida traz na memória atual lembrança de fugir de tudo aquilo que é desafiador e como não tem discernimento e ouve falar no suicídio que está sempre de moda no desequilíbrio psicológico das criaturas a criança diz que vai morrer que deseja morrer que a vida não lhe interessa abordarmos frente a frente como que você vai morrer mas ninguém morre vamos falar com naturalidade acabar com esse medo de que a criança não entende entende a criança moderna que tem uma capacidade de absorção do conhecimento tecnológico imensa e também das nossas conversas mais profundas depende naturalmente de como lhes expliquemos e dizer mas por que você quer morrer você vai continuar a viver é como se você se mudasse daqui para o Rio de Janeiro ou para Paris tudo é lindo mas os problemas irão com você dizer diretamente e procurar ver qual é o ponto vulnerável no emocional da criança que é este ponto emocional vulnerável à lembrança do suicídio anterior a 98% toda criança que fala muito em morrer e suicidar-se é ex-suicida Patrick uma pergunta de Ed Nelson ele gostaria de saber se a concepção se dá no momento da da fecundação da gestação ou no momento do nascimento nós vamos encontrar essa temática sendo tratada em um livro dos espíritos sobre inaugural da codificação espírita publicada na sua primeira edição em 18 de abril de 1857 e lá é dito que a concepção se dá no momento da fecundação então é no momento em que ali se inicia o processo reencarnatório começa ali a ver o primeiro o início da vinculação do espírito que está designado que está ali naquela ambiência que vai se utilizar daquela oportunidade para retornar à matéria então naquele momento se inicia uma vinculação energética naquela célula ovo que está no início da sua formação e dali para frente o corpo espiritual aquele espírito com o seu corpo espiritual ele passa a ter uma influência direta em todo o processo de desenvolvimento da gestação daí porque em o livro dos espíritos não há nenhuma dúvida sobre isso enquanto a espiritualidade superior não é recomendável pelo contrário os espíritos são frontalmente contrários a qualquer método que venha interromper uma gestação após ali a fecundação porque está contrariando aos designos divinos está impedindo que um espírito que já está vinculado conclua ali o seu processo reencarnatório mesmo naqueles casos em que a vida vai se interromper ao longo da gestação ou logo ao nascer era um espírito que necessitava daquele momento ali junto ao útero materno com a colaboração do envolvimento familiar para a sua recomposição do seu próprio corpo espiritual por conta possivelmente de equívocos passados e aquele núcleo familiar também se comprometeu seja por ter um afeto com aquele espírito seja porque estava relacionado algum acontecimento pretérito para possibilitar aquele renascimento nós vamos encontrar também uma experiência bem interessante que descreve de uma maneira um pouco mais detalhada um processo de reencarnação no livro Missionários da Luz do Espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier em que André Luiz visita um departamento de reencarnação vinculado à colônia espiritual nosso lar ver muitos espíritos dedicados à programação das reencarnações à programação dos corpos à programação dos corpos que terão limitações pessoas que pedem por exemplo uma senhora que tinha uma programação um corpo muito belo ela pede ó por favor modifica lá o projeto eu não quero vir tão bela porque eu já caí muitas vezes por conta da beleza e ela é atendida e é refeita o outro vem com a limitação na perna então é o momento da programação e depois ele vê um segundo momento em que a equipe espiritual auxilia no processo de reencarnação de um espírito chamado Ségis Mundo então é uma obra também bem ilustrativa que nos ajuda a compreender este processo e lá também confirmando a vinculação do espírito no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozólogo Ivaldo ainda no tema da criança quando uma criança sofre com a mediunidade isto seria uma obsessão o fenômeno se torna obsessivo porque os espíritos que se acercam são naturalmente adversários do passado que estão vinculados e transmitem as suas energias deletérias seus fluidos perturbadores e a criança que não sabe definir reage através dos seus momentos tumultuados e a melhor maneira é irmos falando lentamente e aplicando a bioenergia o passe antes de deitar é uma necessidade os pais um deles orar com a criança para protegi-la e envolver em pensamentos bons a fim de que quando se desloque do corpo não achem esses espíritos a sintonia para perturbar o espírito durante a fase do sono em sonhos pesadelos e etc então toda a infância quando a mediunidade começa a brotar é feita de alguns distúrbios mas o carinho a boa palavra sempre consegue lenir desde que nós esclareçamos e isto também passa como mandou dizer a senhora Chico Xavier isto também passa é o momento e etc eu experimentei na infância e todos os médios com os quais eu tenho convivido tiveram a infância algo turbulenta por causa desse acompanhamento que não era visível ao olho destituído de mediunidade e que os sensitivos infantis observavam e sofriam por medo por desespero e também pela sua ignorância Patrick Giovana nos pergunta se esses desencarnes em massa tais quais agora na pandemia foram todos programados o todos eu sempre lembro quando eu te fazia eu estudava e tinha preparação para vestibular os professores sempre falavam estou muito cuidado com o centro com o todo com essas expressões que levam para o absoluto mas de uma maneira geral nós precisamos ir pensando aqui com certa lógica o gênero da morte e o tempo da morte via de regra são elementos que já constam da programação reencarnatória de cada um a gente vê isso inclusive na obra Missionários da Luz que eu mencionei na resposta anterior então e lá no André Luiz quando recebe as orientações visitando o departamento da reencarnação conforme dito no livro Missionários da Luz ele aprende que algumas pessoas tem uma programação mais detalhada da sua reencarnação normalmente pessoas que tem responsabilidades maiores que já tem uma condição maior outros grupos tem programações que servem seguem certos padrões mas o gênero da morte e o tempo da morte normalmente estão programados então essas pessoas que foram atraídas que estão vinculadas a essas ocorrências de desencarnações de massa que geram em todos nós sobretudo nós que ficamos um abalo elas estão ali dentro de uma programação daquele acontecimento salvo se por alguma imprudência exagerada acabaram sendo levadas àquele acontecimento mas se estavam dentro de uma normalidade e se viram naquele evento é porque estava dentro de uma programação nós vamos encontrar também uma obra Chico Xavier pede licença um texto de Emmanuel que fala das desencarnações coletivas e aí sim o nobre benfeitor registra e ali respondendo a uma pergunta em torno de por que a divindade permite que muitas pessoas num só contexto venham a morrer de forma trágica como nos grandes incêndios e ali era uma época que havia pouco tempo da ocorrência de um grande incêndio num circo em Niterói que levou mais de 500 pessoas muitas crianças muitos idosos e aquilo abalou muito as pessoas em nosso país e ali Emmanuel fala mostra que aquelas pessoas estavam em regime de encontro marcado porque eram espíritos que se vincularam em tempos outros a grandes acontecimentos também dolorosos e ali como protagonistas dessas ocorrências que ceifaram a vida de muitos levaram muita gente ao sofrimento ao longo dos séculos essas pessoas vão tendo a oportunidade pela ação da caridade pela vivência do amor de ir compensando aquela ação no tribunal da própria consciência quando nós não alcançamos êxito nesta compensação nossa própria consciência passa a nos exigir e aí somos nós mesmo o tribunal da nossa consciência que nós nos submetamos a um acontecimento desses para que nós nos sintamos quites com a lei e aí somos atraídos a esses acontecimentos mas algo que é importante a gente lembrar embora para quem está de fora e naquele momento as pessoas estejam juntas o processo da morte e sobretudo o que vem depois que é a desvinculação do espírito da matéria que é o processo da desencarnação é único para cada um cada um vai ter o seu tratamento o seu sucesso posterior conforme de acordo com a sua vivência cada um de acordo com a sua condição e aí nós vamos encontrar por exemplo uma situação curiosa descrita no livro Ação e Reação do Espírito André Luiz em que ele vai relatar registrar ali a queda de um avião um acidente aéreo de uma aeronave de médio porte e quando é descrita ali a situação do momento é dito pelo benfeitor espiritual que embora todos estivessem juntos naquela ocorrência equipes espirituais estavam lá para acolher a todos mas cada um ia ter um processo de desencarnação mais rápido de vinculação de adaptação ao plano espiritual mais rápido ou mais lento conforme o seu nível evolutivo conforme a sua vivência na última experiência material então alguns já estavam sendo acolhidos submetidos a uma sonoterapia sem sentir de nada não sentir o acidente outros estavam atordoados no ambiente ainda se achando encarnados sentindo ali o corpo com as marcas do acidente então é cada um conforme as suas obras mas para todos os casos a misericórdia divina está sempre a atuar então nós não devemos ter um olhar de preocupação maior com esse fenômeno morte e desencarnações coletivas elas marcam sim esse sinal dos tempos que anunciam o nosso mundo de regeneração então precisamos cada um buscar viver da melhor maneira possível porque vivendo bem nós morreremos bem o corpo morrerá bem e nós continuaremos vivendo bem como espíritos Divaldo o espiritismo já tem mais de 150 anos e nós nos encontramos bastante dificuldade na aceitação da mediunidade o que é que nós podemos dizer a respeito desse reconhecimento da sociedade em relação à mediunidade a mediunidade sempre foi vista de uma maneira mística mítica verdadeira ou fantasiosa encontrou muitos desafios no fim do século XIX pelos investigadores da psiquiatria que estavam descobrindo o inconsciente o superconsciente e o inconsciente coletivo para poder justificar os fenômenos sejam eles de revelação para o futuro de evocação do passado e quando a mediunidade se expandiu no caso no Brasil na Espanha Portugal que tivemos belas oportunidades doutrinárias as religiões dominantes tentaram asfixiar através da tradicional contradição sobre seus dogmas e a imortalidade da alma então essa luta contra o que nós chamamos a verdade contribuiu muito para dar aspectos que não correspondem à realidade os aspectos de misticismo e de que o médium é portador de um conhecimento que em verdade não tem o médium é o instrumento faz-me muito lembrar de uma história de um notável pensador inglês sobre a flauta e o sabiá o sabiá viu a flauta ficou deslumbrado a flauta exibiu-se muito e falou que era um instrumento de prata que servia para as religiões o sabiá dizia pois eu posso cantar e a flauta dizia ninguém canta como eu e o sabiá pediu então cante para que eu ouça e ela disse ignorante não posso falta o flautista ele disse ah então bendito sou eu que não precisa de ninguém e começou a cantar enquanto a flauta do seu estojo de viludo sobre o piano ficava amargurada em silêncio o médium é a flauta se houver alguém ele vai saber usar da flauta de acordo com o seu conhecimento e a flauta irá ser utilizada em notas e em sons que o tipo empírico não consegue então nós sempre atribuímos aos fenômenos mediúnicos certas irregularidades fantasias desinformações problemas imaginativos é portanto por isso que recomendamos o estudo da mediunidade Allan Kardec em um livro dos médios somente para a identificação dos espíritos ele dedica o maior número de páginas da obra chamando-nos a atenção por causa dos perigos das mentiras das mistificações dos fenômenos anímicos isto é da própria alma que são mediúnicos porém praticados pelo espírito encarnado daí a mediunidade ainda não encontra o seu lugar por falta de esclarecimento empenhamos todos nós espíritas em tornar o mais claro possível esta faculdade graças a qual nós penetramos com facilidade no mundo além do túmulo e este mundo além do túmulo penetra em nossas vidas no intercâmbio extraordinário patrício patrício chegamos ao final do nosso conversando sobre espiritismo desta noite e solicitamos a você então que se despeça dos nossos internautas gostaria gostaria de agradecer a atenção de todos mais uma vez ao carinho do convite da mansão do caminho a Divaldo a todos vocês é uma grande felicidade participar e aprender tanto neste momento com o que a espiritualidade nos trouxe com as experiências para que todos nos sintamos juntos fortalecidos para seguirem adiante e como mensagem final que sempre me conforta nos meus momentos de questionamento de dúvidas de lamentações eu lembro daquilo que está dito no último versículo do último capítulo do Evangelho de Mateus que é aquela frase aquela mensagem de esperança do Mestre Jesus quando ele orienta que sigamos os seus mandamentos e conclui dizendo que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos todos nós estamos muito bem acompanhados com o nosso grande pastor com o nosso guia modelo então que ele continue nos abençoando e nos oferecendo o alimento espiritual o pão da vida para que nós nos sintamos fortalecidos para seguir cada um na sua espera dentro do seu compromisso muito obrigado a todos mais uma vez muito obrigado pela sua participação agradecemos a Divaldo a professora Solange a doutora Piedade nossa diretora ao Sérgio e ao Júnior do estúdio e a todos enfim que tiveram a paciência de nos assistir durante essa uma hora de programação que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz mas Música Amém.